Teresina, capital do rock, você que está acompanhando, aí sim, agora a gente vai ter a nossa última atração desse festival que é edição online 2021, Teresina, capital do rock. Mas antes disso, quem é que tem ideias incríveis, né, Edvaldo? Será que a gente é doido assim? Porque as pessoas dizem assim, meu Deus do céu, só um cara muito doido para ter algumas ideias assim, e na época que você inventou o Teresina, capital do rock, as condições ainda eram bem difíceis e o rock não tinha tanto reconhecimento quanto hoje essa cidade respira. Ah, com certeza, e a prova é disso, que a última banda que tocou aqui, vamos dizer assim, é filho do Teresina, capital do rock. Então, várias bandas, Eletron, várias bandas passaram pelo Teresina, capital do rock. Então, vamos dizer assim, o retorno do Teresina, capital do rock, eu digo, é uma esperança para que dias melhores vão vir para a gente fazer realmente, vamos dizer assim, voltar ao normal e como o festival é realmente como ele é. Embora vocês sentirem energia que, mesmo assim, vocês em casa, o show é pancada. E, além disso, dos shows, normalmente, o evento Teresina, capa do rock, tem workshops e artistas convidados nacionais e troca informações com os músicos locais. Então, é um projeto muito legal, tem exposições de artistas locais e internacionais. E representa o rock. Vamos torcer para que, nas próximas edições, a gente já, tendo tomado vacina, enfim, tudo possa acontecer dentro do mínimo de normalidade possível. Agora, Edvaldo, a gente também não pode deixar de comentar as últimas perdas que... Não só a música, mas perdas diversas, mais de 260 mil vidas nesse país. E, recentemente, nessa semana, mais perdas no meio artístico. Você disse que gostaria de fazer uma homenagem também nesse evento? Isso, isso. É o nosso amigo Fabrício Ariel, que nos deixou ontem, foi fazer rock agora lá no céu. Então, a gente é tipo assim, em memória, né? Vamos fazer um show hoje em memória ao Fabrício, que Deus tem um bom lugar, um menino muito legal, contribuiu muito para o rock and roll na nossa cidade. Show de bola. Agora vamos deixar de conversa. Deixa eu primeiro falar dessa banda maravilhosa aqui, que, aliás, por favor, apresenta a galera para a gente. Machado Júnior, parceiro, brother, Bebeto, conheci desde meninozinho, pequeno, e toca comigo já há bastante tempo para mim, porra, Bebeto na bateria, para mim é uma segurança, massa. E o Edilson, nos teclados, meu novo parceiro, músico. E é isso aí, nós vamos fazer um show bem legal, vocês que estão em casa, para curtir um pouco da nossa música. Edivaldo, deixa eu te apresentar como você merece. Edivaldo Nascimento é natural de Terezina e está numa fase madura do seu trabalho, comemorando mais de 30 anos de rock and roll. Compositor, intérprete, arranjador e produtor cultural. No repertório tem mais de 200 músicas. Foi ele um dos grandes responsáveis pela abertura da cena musical em Terezina para o rock. Obrigadão, hein? Edivaldo é o retrato do talento e da persistência em relação à sua arte. Tem quatro discos individuais lançados e tem também um DVD, DVD, perdão, Pedra Base, de 1993. Em 2003, gravou o CD Coração Quente e, em 2006, gravou o CD Sou Todo Escuro e Sou Clarão. Em 2008, integrou o vídeo Cantos do Piauí, uma produção da TV Assembleia do Piauí também. Edivaldo Nascimento apresentou Rock in La Montagnesa, seu último trabalho resultante de uma temporada de shows na Europa. E aí, se eu for ler o currículo todo, meu filho, a noite é longa. No contexto dessa pandemia, esteve dedicado a um intenso momento criativo, ocasião em que compôs músicas com os parceiros Cruz Neto e Arimatã Martins. E aí, está hoje aqui no palco com essa banda maravilhosa. Então, com vocês, Edivaldo, Nascimento e Banda! Música Música Vou acender o sol Iluminado em dias tristes, como se não houvesse solidão Música E guardarei algumas estrelas pra alegrar seu coração Música Música Nessa tarde, chuva e aflição Guardarei em minhas mãos outros segredos e verdade Música Um pedaço de alegria Um pedaço de alegria, um camapéu Um desejo, um atrato Música Música E outras tantas amenidades Vou guardar em meu olhar Música Seus melhores momentos enrolados em sedas e sentimentos Música Lembranças que pra sempre ficarão na memória Música Com um sol que acende em meio à solidão Música Música Vou acender o sol Música Iluminado em dias tristes, como se não houvesse solidão Música E guardarei umas estrelas pra alegrar seu coração Música Nessa tarde, chuva e aflição Música Guardarei em minhas mãos outros segredos e verdade Música Um pedaço de alegria, um camapéu Música Um desejo, um atrato Música Música E outras tantas amenidades Música Vou guardar em meu olhar Música Seus melhores momentos enrolados em sedas e sentimentos Música Música Lembranças que pra sempre ficarão na memória Música Como um sol que acende em meio à solidão Música 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 Se inscreva no canal.